Bem-vindo, bem-vinda, que alegria estarmos aqui na Casa de Aparecida. O Santuário Nacional, de um modo muito especial, acolhe e recebe com muito carinho todos vocês, queridos devotos de Nossa Senhora. Viemos de longe, viemos de perto, viemos para adorar o Senhor. São muitas as razões que nos trazem aqui, são muitos os motivos pelos quais nós queremos rezar. Todos esses motivos nos fazem, nos aproximam do altar do Senhor para celebrar a alegria de pertencer à família de Deus. Hoje, com muita alegria, comemoramos 22 anos de aniversário do Padre André Torres, por quem rezamos. E hoje, de um modo muito especial, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza o dia de oração e de reflexão sobre o Pacto da Vida, pela vida e pelo Brasil. Os Bispos do Brasil nos incentivam a construir um mundo melhor e mais feliz para todos, sobretudo através da promoção da vida e da construção da cidadania. O Sírio Pascal e a Cruz do Ressuscitado nos lembram que o nosso Deus é o Deus da ressurreição e da vida. Rezamos com muito carinho pelos mais de 100 mil mortos, vítimas do Covid-19. Nas mãos do Senhor, fazemos memória dos nossos amigos e parentes que já estão na glória de Deus. E hoje, aqui, o santuário recebe com muita alegria a família Salesiana. E de um modo muito especial, nós rezamos por esta grande família. São mais de 30 mil Salesianos. Padres, irmãos, irmãs, leigos, que se dedicam a seguir os passos de Dom Bosco. A família Salesiana trabalha preferencialmente na educação dos jovens, na evangelização e nas obras de educação e de assistência social. Com muita alegria, nós acolhemos esta grande família que realiza na igreja do Brasil e no mundo um grande trabalho de evangelização, de educação, um trabalho missionário. De pé, vamos acolher o presidente da celebração, Dom Tarcísio Escaramuça, bispo de Santos, que também é salesiano. Cantemos. Música 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 Eu e o Senhor, a prudência e o saber Um coração generoso e tão vasto Como as areias da praia do mar Louvai, meninos, ao Senhor Louvai, meninos, ao Senhor Deu-lhe o Senhor a prudência e o saber Um coração generoso e tão vasto Como as areias da praia do mar Deu-lhe o Senhor a prudência e o saber Um coração generoso e tão vasto Como as areias da praia do mar Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Deu-lhe o Senhor a prudência e o saber Um coração generoso e tão vasto Como as areias da praia do mar Deu-lhe o Senhor a prudência e o saber Um coração generoso e tão vasto Como as areias da praia do mar Preside a nossa celebração Dom Tarcísio Scaramuza, Bispo da Diocese de Santos Dom Antônio Carlos Altieri também concelebra a nossa celebração E saudando o Padre Rosalvino Nós gostaríamos de saudar toda a família salesiana Que vem para este dia de oração, de encontro com Deus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Estamos muito contentes e felizes Estarmos aqui nesta Romaria da família salesiana Na casa de nossa querida mãe Quero saudar a todos os salesianos As salesianas aqui presentes Aqui também Dom Altieri Bispo emérito de Passo Fundo Salesiano Saudar o Padre Natale Provincial da Inspetoria de Belo Horizonte Também com os salesianos daquela inspetoria que estão aqui Saudar todos os sacerdotes, diretores salesianos Os coordenadores da família salesiana De modo especial os ex-alunos Comemorando os 150 anos de fundação A alegria de reencontrar o Padre Carlos Eduardo Catalfo Saudar todos os redentoristas Lembrar o nosso querido povo da Diocese de Santos Todos os romeiros que estão aqui presentes Ou que nos acompanham pelos meios de comunicação Queremos celebrar também hoje O aniversário de Dom Bosco Nascimento, 205 anos do nascimento de Dom Bosco Comemoramos amanhã E mais uma vez repetindo Nos unimos à igreja de todo o Brasil Em todo o Brasil Neste dia de oração e de reflexão Do pacto pela vida e pelo nosso país Celebremos então com alegria Preparemos nosso coração Peçamos perdão a Deus E todos os nossos pecados Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Alegremos-nos em celebrar a festa Da Assunção Que iniciamos com a celebração Da Vigília Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que tirais a direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Ó Deus Considerando a humildade da Virgem Maria Vós lhe concedestes a graça e a honra De ser a mãe do vosso Filho Unigênito E a coroastes hoje de glória e esplendor Concedei por suas preces Que salvos pelo mistério da redenção Sejamos elevados a vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do primeiro livro das crônicas Naqueles dias Davi convocou todo o Israel em Jerusalém Afim de transportar a arca do Senhor Para o lugar que lhe havia preparado Davi reuniu também os filhos de Arão e os Levitas Os filhos de Levi levaram a arca de Deus Com os varais sobre os ombros Como Moisés havia mandado De acordo com a ordem do Senhor Davi ordenou aos chefes dos Levitas Que designassem seus irmãos como cantores Para entoarem cânticos festivos Acompanhados de instrumentos musicais Arpas, cítaras e símbolos Tendo, pois, introduzido a arca de Deus E colocado no meio da tenda Que Davi tinha armado Ofereceram na presença de Deus Holocaustos e sacrifícios pacíficos Depois de oferecer os holocaustos E os sacrifícios pacíficos Davi abençoou o povo em nome do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Nós soubemos que a arca estava em Éfrata E nos campos de Iá a encontramos Entremos no lugar em que Ele habita Ante o escabelo de seus pés O adoremos Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi com vossa arca poderosa Que se vistam de alegria Que se vistam de alegria os vossos santos E os vossos sacerdotes de justiça Por causa de Davi, o vosso servo Não afasteis do vosso ungido a vossa face Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi com vossa arca poderosa Pois o Senhor quis para si Jerusalém E a desejou para que fosse sua morada Eis o lugar do meu repouso Eis o lugar do meu repouso para sempre Eu fico aqui Este é o lugar que preferi Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso Subi com vossa arca poderosa Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quando este ser corruptível Estiver vestido de incorruptibilidade E este ser mortal estiver vestido de imortalidade Então estará cumprida a palavra da escritura A morte foi tragada pela vitória Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Graças sejam dadas a Deus Que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Felizes aqueles que ouvem a palavra E aguardam em seu coração Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aleluia, aleluia Glória a vós Glória a vós, Senhor Naquele tempo Enquanto Jesus falava ao povo Uma mulher levantou a voz No meio da multidão E lhe disse Feliz o ventre que te trouxe E os seios que te amamentaram Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. O primeiro fato é uma espécie de peregrinação com a arca da aliança. Foi o que ouvimos na narrativa do livro das crônicas, quando a arca da aliança é transportada pelos levitas para Jerusalém, com a participação de todo o povo de Israel, que acompanhava com cânticos, muita música, numa atmosfera de alegria e de festa. Assinala-se o início de uma nova era na história do povo de Israel. Davi abençoa o povo em nome do Senhor. A arca era sinal da presença de Deus no meio do povo. Por que esta narrativa na festa da Assunção? Porque Maria é apresentada como a arca da nova aliança, como está implícito no Evangelho, quando Isabel saúda Maria, com as mesmas palavras de Davi, quando a arca foi transportada para Jerusalém. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Assim como a arca carrega as tábuas da lei, sinal concreto da aliança, que lembra a presença de Deus com o seu povo, e o compromisso do povo para com Deus, Maria é aquela que transporta o Senhor dentro de si e o leva para os outros. O segundo fato é narrado por Lucas, como ouvimos no Evangelho de hoje. Uma mulher fica encantada com Jesus e, para exaltá-lo, faz um elogio à grandeza de sua mãe. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus acolhe o seu louvor, mas acrescenta um motivo principal para a exaltação de sua mãe. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Maria é grande por ter acolhido Jesus em seu corpo. Por ter acolhido Jesus em seu corpo. Mas Jesus destaca justamente a sua grandeza por ter dito sim a Deus, tornando isso possível. Por isso, a verdadeira grandeza de Maria está em acolher a palavra de Deus e transformá-la em vida. E com esta resposta, Jesus nos inclui também nesta grandeza de vida. não basta aceitar Jesus como pessoa, nem louvá-lo indiretamente, louvando sua mãe. A resposta que Jesus espera de nós é que escutemos e pratiquemos a palavra de Deus. Por isto, com esta Romaria a Aparecida, queremos afirmar que caminhamos na fé com Maria e como Maria para estarmos sempre com Jesus. Assim como Maria, sejamos uma arca que acolhe e conserva o Verbo Encarnado, que é Cristo transformando nossa vida e que o anunciemos com o nosso testemunho. O terceiro fato é o mistério da vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. O pequeno trecho da Carta de São Paulo aos Coríntios nos assegura que o fato da ressurreição de Cristo não deixa nenhuma dúvida. A morte perdeu para sempre todo o seu poder. É consolador ouvir isto neste tempo em que enfrentamos a pandemia que nos aflige e que traz tanta doença e morte, juntamente com tantos outros problemas que enfrentamos nos dias atuais. Este fato da ressurreição de Cristo tem também um valor de fatos presentes e futuros e São Paulo anuncia justamente esta realidade que é a nossa participação na vitória de Cristo sobre a morte. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Hoje a liturgia destaca a participação especial de Maria na vitória de Cristo na sua ressurreição. Pelo dogma da Assunção professamos que a Imaculada Mãe de Deus sempre Virgem Maria terminado o curso de sua vida terrena foi assunta a glória celeste em corpo e alma. Por isso dizemos com São Paulo graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A festa da Assunção de Nossa Senhora é sinal de esperança e de consolação para os cristãos. É importante recordar sempre estes acontecimentos de vida. A Virgem Maria anuncia outros fatos bons que Deus realiza na história da salvação. Diz Maria Deus vence as forças da morte e vence todos os que sustentam essas forças de morte os orgulhosos, os poderosos, os ricos. E Deus restaura a humanidade e escolhe os que servem a vida os humildes, os servidores, os pobres. Assim, a festa da Assunção anuncia os fatos dos quais já participamos pelo batismo que nos libertou da morte e do pecado unindo nossa vida à vida de Cristo que morreu e ressuscitou e também os fatos dos quais vamos participar na glória celeste junto juntos com Maria. Estamos em Romaria continuemos a tradição de Dom Bosco que frequentava santuários que fazia peregrinação com os jovens a santuários de Nossa Senhora. isso nos fortalece na fé e na missão. Recordamos nesta festa da Assunção o que Dom Bosco dizia na festa de Maria Auxiliadora e fala na sua carta de Roma essa carta tão emocionante para a nossa vida salesiana. Dizia Dom Bosco esta festa deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no paraíso. Em meio a tantos sinais de morte caminhamos caminhamos na certeza da vitória de Cristo e do reino de Deus caminhamos na alegria e na esperança porque somos destinados a glória na casa do Pai a Páscoa definitiva no céu juntos com Maria nossa querida mãe. Dom Tarcísio nos fala da alegria de pertencer a família salesiana Dom Tarcísio nos fala da alegria de viver a verdadeira devoção a Maria assunto aos céus Padre Rosalvino agora nos dirige uma palavra em nome do inspetor aqui do Brasil e também do reitor Mor dos Salesianos no mundo. Então mensagem do nosso provincial Padre Pitinini então queremos em nome desse nosso Padre Pitinini provincial saudar nossa querida família salesiana devotos de Dom Bosco e peregrinos de todo o Brasil presentes neste santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida queremos também saudar a todos vocês que nos acompanham nessa Romaria virtual através da TV Aparecida canal de Nossa Senhora e pelo portal de Internet do Santuário A12 viemos para agradecer e rezar diante da imagem tão querida da Mãe Aparecida nessa festa da Assunção da Assunção de Nossa Senhora nosso muito obrigado aos missionários redentoristas na figura do nosso Padre Eduardo reitor figura ímpar desta casa Padre Eduardo Cataldo Deus lhe pague obrigado que sempre nos acolhem como família salesiana muito mais que merecemos obrigado pela presença e um abraço fraterno ao nosso querido irmão Dom Tarcísio Caramussa que presidiu esta liturgia a mensagem também agora do nosso reitor mor Padre Ángel Fernandes Artime que é o reitor mor da nossa congregação amigos e amigas próximos da nossa família salesiana querida família salesiana presente aqui neste santuário de Nossa Senhora Aparecida para celebrar os 205 anos do nascimento de nosso pai Dom Bosco ainda estamos vivenciando este tempo de pandemia um sofrimento para o mundo principalmente na América Latina temos que ser pessoas de muita fé de muita esperança verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo aproveite esta oportunidade para animá-los verdadeiramente a fazer muito significativo este dia de Romaria de peregrinação animo-os para que possamos expressar como família salesiana este Dom Bosco que é Dom Bosco para a igreja para a igreja e para o mundo feliz peregrinação na casa da mãe rainha e padroeira do Brasil obrigado pela presença e que Nossa Senhora abençoe a todos com muito afeto Dom Ángel Fernandes Sardine e perdoem eu digo viva nossa mãe aparecida padroeira e auxiliadora do povo brasileiro viva Dom Bosco viva família salesiana e viva também a Mário Mazzarello que é fundadora das irmãs e obrigado a todos e a todas amém somos a família dos devotos somos a família salesiana somos a família de Deus e como família queremos apresentar ao Senhor a nossa prece a nossa oração da comunidade ao Senhor Deus e Pai que escolheu Maria para ser a mãe do Redentor elevemos nossos pedidos rezando Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece tornar fecunda ó Deus a vida e a ação dos que se dedicam em favor do vosso reino principalmente os que trabalham com os pobres e marginalizados nós os pedimos Senhor Senhor escutai a nossa prece despertai Senhor no coração dos jovens a disposição sincera de seguir o vosso filho com generosidade e desprendimento nós os pedimos Senhor Senhor escutai a nossa prece pela congregação e pela família salesiana especialmente especialmente pelos jovens e demais participantes dessa liturgia para que renovando cada dia a própria devoção a nossa senhora e a fidelidade a Dom Bosco encontre sempre energias para caminhar e buscar da santidade na igreja e na sociedade nós os pedimos Senhor Senhor escutai a nossa prece fortalece fortalecei Senhor a missão da família salesiana para que seja autênticos seguidores do carisma que herdaram de seus fundadores São João Bosco e de Santa Maria Domingas Mazarelo nós os pedimos Senhor Senhor escutai a nossa prece nosso Deus diz todas as vidas me pertence como filhos e filhas seus defendamos a vida e a vida digna para todos sobretudo para os mais afetados pela pandemia em sua saúde economia trabalho e vida familiar nós os pedimos Senhor Senhor escutai a nossa prece a vós Senhor Deus nosso pedido louvor e gratidão pelos incontáveis benefícios que nos concedeis todos os dias ajudai-nos a cumprir na vida vossa vontade como Maria a cumpriu por Cristo vosso Filho e Senhor nosso Amém Ofertório é o momento de devolver a Deus os nossos bens materiais a nossa generosidade a nossa oferta se transforma em partilha se transforma em promoção da justiça promoção humana ligue pra gente faça sua doação 0300 210 1210 nos ajude a construir um Brasil melhor e mais feliz para todos faça parte da família dos devotos junto com o pão e o vinho colocamos sobre o altar de Deus a nossa vida o nosso coração e hoje de um modo muito especial colocamos toda a família salesiana que no Brasil e no mundo simbolizam a promoção da vida e o anúncio do evangelho na alegria de ofertar cantemos de graça Senhor os dons nós recebemos e em honra de Maria a voz apresentamos em honra de Maria a voz apresentamos a voz apresentamos e em honra de Maria a voz apresentamos orai irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Deus o sacrifício de reconciliação e louvor ao celebrarmos a Assunção da Santa Mãe de Deus para que Ele nos obtenha o perdão e nos faça viver sempre em ação de graças por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Hoje a Virgem Maria Mãe de Deus foi elevada a glória do céu A aurora e esplendor da igreja triunfante ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável vosso próprio Filho feito homem autor de toda a vida Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com os santos vos aclamamos jubilosos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós o pão o pão o pão o pão do pão Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando, Dom Tarcísio, que preside a sua Eucaristia, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora Aparecida Auxiliadora, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Eis a minha morada, mas dissei uma palavra e serei salvo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que t atrás do povo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de gente. Deus que os famintos sacia Ouviste a palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação Quando o anjo por Deus foi mandado Dizer-te da escolha tão alta Sendo mãe tu quiseste ser serva Dos Deus que os humildes exalta Ouviste a palavra de Deus Guardaste em teu coração Feliz porque creste em Maria Por ti nos vem a salvação Ouviste a palavra de Deus Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oremos Tendo participado da mesa celeste Imploramos, ó Deus, vossa bondade Para que ao celebrarmos A assunção da Mãe de Deus Nos liberteis de todos os males Por Cristo nosso Senhor Amém Fazemos como de costume A nossa consagração A Nossa Senhora E hoje de um modo muito especial Nós convidamos a irmã Helena Que é superiora das filhas de Maria Auxiliadora De São Paulo Ela que reza conosco Reza com a família Salesiana Reza pedindo a proteção De Nossa Senhora Aparecida De Nossa Senhora Auxiliadora Que a nossa consagração a Deus Nos recorde sempre O nosso batismo A primeira e a mais fundamental Consagração que nos aproxima de Deus Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio de desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebem-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Recebendo a benção Sintamos a presença de Maria Que nos traz o Cristo E a esperança Que no próximo ano Estarmos todos Uma nova Romaria Com todo o povo podendo participar Estando livres já Desta pandemia Com a graça de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Peço licença ao Padre Eduardo Para dar uma grande salva de palmas A família salesiana E aos nossos fundadores também Com alegria Salva de palmas Forte, firme Obrigado Alegria da sua presença Padre Rosalvino Alegria pela presença Da família salesiana Que é sempre muito bem-vinda Aqui no Santuário Nacional Nosso querido Dom Tarcísio Leve para A Diocese de Santos O nosso abraço O nosso carinho E todos vocês Que fazem parte Da nossa família Da família dos devotos Não se esqueçam Dia 12 de outubro Nós vamos celebrar Com alegria A festa De Nossa Senhora Aparecida A novena da festa Já está disponível Ligue para a gente 0300 210 1210 E adquira o livro Da novena de Nossa Senhora A partir de mais de 10 exemplares Além do livrinho da novena Você ganha também o livro Que Dom Orlando Brandes escreveu Aparecida e sua mensagem Uma reflexão de fé Uma reflexão De quem é devoto De quem é o primeiro devoto De Nossa Senhora Nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes Na alegria de pertencer A família de Deus Cantemos Cantemos As glórias de Maria Maria concebida Sem culto original Trouxeste a luz da vida Na noite de Natal Tu foste imaculada Na tua conceição Ó Mãe predestinada Da nova criação Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria Mãe querida Sinal do eterno amor No ventre No ventre Desce a vida E corpo ao Salvador Amém 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 Obrigado.